Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu sou professora Bruna de História e começo a partir desse momento acompanhar vocês, estar com vocês na nossa disciplina do curso de História do sétimo ano de 2021. Bom, agora eu vou começar a apresentar para vocês um vídeo que eu fiz de um resumo da revisão dos principais conteúdos que foram trabalhados com vocês nesse primeiro bimestre, que vai ser um auxiliar, vai ajudar vocês no estudo para avaliação que teremos semana que vem. Então, a professora fez algum, pegou e fez um vídeo com alguns dos principais pontos importantes que vão ser abordados na prova e para vocês, então, terem de maneira geral uma visão geral do que foi trabalhado, tá ok? Então é isso, vamos embarcar nessa viagem agora. Tenho certeza que vai ser muito interessante a nossa disciplina, a gente vai aprender muitas coisas interessantes, sobretudo entender que a história não é somente sobre o passado, mas ela também é sobre a nossa história e sobre como as coisas se transformaram e são o que são hoje no presente. A gente vai entender tudo a partir da nossa disciplina história, tá bom? Então vamos lá? Tenho certeza que a gente vai aprender muita coisa juntos. Vamos lá? Reinos africanos na Idade Média. Observem um mapa, olha a diversidade de povos que existem na África. Então, a África sempre teve um papel muito importante na história, no período medieval não foi diferente. Neste contexto, a África era formada por uma diversidade de povos, cada qual com sua organização política, econômica e cultural. Muitos comerciantes atravessavam o deserto no Saara para levar produtos da Ásia para a Europa. Neste período, a África era conhecida como Terra do Ouro. No caminho onde passavam as caravanas, se desenvolveram reinos muito importantes como Gana, Mali, Songhai e as cidades de Yorubás. Neste contexto, a gente tem o reino de Gana, que também é conhecido como o Gadu. Ela prosperou graças às caravanas que comercializavam ouro em pó e sal pelo Saara. Então, falavam da dimensão desse reino, que era um reino muito rico e muito próximo. E a partir, então, dessas caravanas que iam passando e trocando, comercializando ouro ou sal, então se desenvolveu o reino de Gana. Temos também o reino de Mali, que cresceu através das caravanas, e ele era um pequeno reino à margem do Rio Níger e ganhou força quando essas rotas se deslocaram ao sul. Seus nobres seguiam a fé islâmica e chegaram a fazer peregrinações à Meca, percorrendo mais de 8 mil quilômetros no deserto. E depois, no século XVI, essas dinastias menores começaram a invadir Mali e, em 1670, após a capital niana ser destruída por tropas de Sengu-rei, eles acabaram sendo desagregados. O reino foi conquistado. Tivemos as cidades Yorubás, que era chamada Yorubalândia, que eram vários reinos, incluindo Oyo, que era uma grande, cuja poderosa cavalaria ajudava a dominar a região e a cuidar dessas rotas comerciais. Os povos Yorubás, então, se organizavam em sociedades altamente urbanizadas. Os Yorubás nunca unificaram suas cidades, mas mantiveram a mesma cultura, língua e religião. A cidade Yorubá mais importante era Ifé, considerada sagrada por ser o berço dos Yorubás, segundo a crença local. Outras importantes cidades foi Oyo, um centro militar, que, a partir do século XV, as cidades Yorubás iniciaram seu processo de declínio. Muitos pesquisadores acreditam que a falta de unidade política foi importante para que ocorresse esse declínio. Tivemos também o reino de Songhai. O reino de Songhai se relaciona em Gaú, uma cidade fixada próxima ao Rio Nígio. Ela foi um importante centro econômico, comercial e político também, que ficava nessas rotas comerciais. Então, pessoal, a gente sabe da importância da história da África para o desenvolvimento, então, do comércio, dessas trocas comerciais. Então, a história da África, que podemos falar sobre o sul do deserto do Saara, antes dos europeus dominarem e escravizarem os povos que ali habitavam, a gente tem uma sociedade repleta de riquezas, expressões de poder muito importantes. Neste contexto, que desenvolveram técnicas, conhecimentos, trocas comerciais muito importantes e que influenciaram muito a Europa. Então, a gente tem que entender que a África, no período da Idade Média, era a terra do ouro, que influenciou muito a Europa, a partir dessas trocas culturais. Nesse contexto, a gente também tem o Renascimento, que é um movimento que impulsionou novos ideais, trazendo grandes transformações no pensamento de muitas pessoas, se manifestou nas artes e na ciência. A gente vai ter uma transformação, um distanciamento do pensamento religioso. Observem o homem vitruviano de Leonardo da Vinci, o contemporâneo desse período, que é o homem no centro da terra, ele que passa a ser o centro do pensamento. E aí, a gente vai ter essas modificações, que vão ser o abandono do teocentrismo para o antropocentrismo. Vai ser a burguesia, nesse momento, está surgindo aí também, com uma nova mentalidade. O humanismo, inspirado na Antiguidade Clássica, que vai impulsionar uma revolução científica, que é o conhecimento através da razão, da ciência, e não mais através só do conhecimento religioso, mas um conhecimento que se dava através da razão, de uma lógica, da observação atenta da natureza. Então, todas essas transformações vão estar acontecendo nessa mudança, nessa mudança de pensamento que estava ocorrendo ali na Europa nesse período. Ao mesmo tempo, ter que a gente vai ter o movimento, a reforma protestante, que era o quê? Na Europa, no século XVI, homens e mulheres temiam a morte física, mas temiam também ir para o inferno, nessa morte espiritual. Para escapar do inferno, a igreja prometia, então, uma salvação eterna, através de venda de indulgências, que seriam o perdão dos pecados. O sentimento de temer a morte humana, universal, todo mundo tem. E naquela época não foi diferente. Nesse contexto, surgia essa venda de indulgências, que eram relíquias religiosas, onde bispos e padres prometiam a salvação para a vida eterna. Isso foi muito comum em toda a Europa. No entanto, surgia a figura, nesse contexto, do Martino Lutero, que vai questionar isso. Mas será que eu comprar uma indulgência vai me levar mesmo para o céu? Mas será que Jesus, Deus ensinou isso? Então, ele vai questionar, vai escrever as teses dele. E essas teses ele vai pregar na igreja, lá, ó. Então, Deus, Jesus pregava isso? Ele pregava essa venda de indulgências? E aí as pessoas vão começar a se questionar, não. Isso não se pregava isso. Segundo, antes, nesse período, os padres só rezavam uma missa em latim. As pessoas, a maioria analfabetas, não entendiam, não falavam a língua deles. Eles não entendiam o que a Bíblia dizia. E o Martino Lutero falava que todos devem ter acesso ao conhecimento que tem da Bíblia. Então, marcou uma mudança muito grande. Ao mesmo tempo, a gente vai ter esse movimento, então, contra os princípios religiosos e éticos da igreja católica, propondo, então, novas formas de encontrar a salvação para a vida. Esse movimento não vai permanecer na Alemanha, que surge com o Martino Lutero na Alemanha, e vai se espalhar por toda a Europa, com o João Calvino, por exemplo, um burguês que, influenciado pela tese de Lutero, que escreveu um conjunto de ideias que tornavam a Bíblia a base da religião, encorajava o trabalho e o lucro. Esse movimento chamou-se calvinismo, vai ser importante para os burgueses, que surgiam como uma classe política muito importante. Então, falar do trabalho, da importância do trabalho, da riqueza, então, da predestinação, isso vai ser muito importante nesse contexto que a gente vê essas mudanças no mundo. Temos também a Reforma Anglicana, com o Henrique VIII, que ele vai desafiar o Papa, ele vai se fortalecer como o rei absolutista, que a gente vai começar a estudar aí na próxima semana, após a avaliação, que vai ser o fortalecimento do poder absolutista do rei, como aquele que manda, que coordena, que comanda os seus súditos no Estado moderno. Então, a Reforma Protestante vai marcar uma importante mudança na mentalidade das pessoas naquele período. E aí, como uma reação, mas dentro da própria igreja existia um movimento de padres e bispos contra essas ideias das indulgências, vai ter a Reforma Católica ou Contra-Reforma, que ficou chamada, que aí vai ser, ao lado a gente tem uma representação do Conselho de Trento, que foi uma reunião entre a alta hierarquia da igreja para modificar alguns dos seus princípios, reafirmando, por exemplo, a autoridade do Papa, um tribunal do santo ofício para punir aquelas pessoas que fossem contra as ideias da igreja, o incentivo à catequese dos povos no Novo Mundo. Eles vão, então, além disso, criar uma lista de livros proibidos, que não poderiam ser lidos pelos católicos. Entre isso, eles vão, então, vai ser contra, então, a venda de indulgências e vai a adoção da Bíblia nas línguas que eram faladas nesses reinos da Europa. Então, a gente vai ter toda essa mudança de pensamento que surge, então, a partir dessa contestação do Martinho Lutero. Bom, pessoal, esse foi uma revisão que a professora fez para vocês, que é um apanhado geral do que vocês aprenderam, que a professora decidiu elencar alguns pontos principais do que vai ser avaliado de vocês semana que vem, então, é para ser um guia de estudos do que vocês já vêm aprendendo esse vídeo, tá? A professora também vai passar algumas perguntas relacionadas ao conteúdo que a gente estudou nessa revisão para ajudar vocês nos estudos da avaliação que começa semana que vem. Eu espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida que vocês tiverem, já sabe, manda uma mensagem para a professora no zap que eu quero conversar muito com vocês. Me manda um oi também para eu poder saber quem são vocês, para eu já estar conhecendo ou marcando no meu contato. Então, qualquer dúvida que tiver sobre o conteúdo, sobre o vídeo também. Ah, professora, eu não entendi nada. O que que é? Me manda mensagem que a professora vai estar aqui para ajudar vocês, que a gente vai começar essa jornada agora junto de estudos históricos, e vai ser muito legal, muito interessante. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então, qualquer coisa, chama a professora no zap. E é isso. Um beijo, bons estudos, e é muito bom estar com vocês novamente. Beijos, até mais. Tchau, tchau.